Olá, tudo bem? Eu sou a Marinette. Eu sou uma catadora do Brasil. Eu vou contar para vocês um pouco sobre as Bonitas, um grupo de mulheres mineiras que ao longo dos anos resolveu se juntar, se capacitar e produzir um plano de ação para avançar com as questões de gênero. Nós mulheres, nós não tínhamos voz ativa em nenhuma mesa, em nenhuma fala. Às vezes, quando nós participávamos de alguma atividade, reunião, algum debate, nós só éramos ouvintes. Esse projeto foi conceptualizado, gestado de forma muito participativa e tendo como um norte essa questão de atuar ao mesmo tempo no coletivo e no plano individual. E todo esse processo gerou a produção da cartilha Mulheres Catadoras, um marco muito importante nesse trajeto, que foi lançado em abril de 2015 com lideranças femininas e masculinas do Brasil e da América Latina. E nosso plano de ação saiu ao final desse processo. E em dezembro, a gente já estava com o plano de ação todo elaborado. A gente está conseguindo passar para todo mundo o que é essa questão de gênero, o que a gente precisa avançar, como é que a gente constrói isso junto, cresce junto. Então a gente está bombando, viu, com o nosso plano de ação e fazendo ele até sem sentido. Ninguém largando a mão de ninguém. Sempre com muito cuidado. E solidariedade. Contamos com você, viu? Conto com você. Contamos com você. Contamos com você.